A escritora Marília Arnault lançou ontem aqui em Campina Grande a sua mais nova produção literária, Liturgia do Fim. Na história, um conflito de gerações. Este é o quinto livro da autora e o segundo romance de sua carreira. Reunindo amantes da literatura e amigos campinenses, a escritora Marília Arnault lançou seu novo livro em Campina Grande. A obra traz à tona um conflito de gerações na figura do filho que retornar à cidade natal para rever seu pai autoritário e antiquado. É o meu segundo romance, editado pela Tordesilhas. Ele foi escrito durante dois anos e narra a história de Inácio Boaventura, um moço nascido no sertão do Nordeste, uma cidade chamada, não é um lugarejo chamado Perdição, e é narrado em primeira pessoa. Ele, como narrador e protagonista, uma voz masculina, ele conta a história de vida dele e do relacionamento difícil com o pai. Em Liturgia do Fim, Marília aborda o machismo e assume uma voz masculina na figura do protagonista. A autora afirma que esta não era a sua ideia inicial, mas na sua produção literária, a trama vai se desenrolando ao longo da escrita. Não escrevo assim com intenções, com objetivos, a coisa vai fluindo. Mas eu quis escrever exatamente sobre isso, sobre essa dificuldade que às vezes existe entre pais e filhos. É um tema universal que já foi tratado por outros escritores, como Ivan Turgni, Vem Pais e Filhos. Foi tratado de forma magistral por Cáfrica, no Carta ao Pai, para o Sr. Hermann. Inclusive, o Inácio Boaventura cita uma parte do Carta ao Pai, em que ele faz uma comparação dele mesmo com um verme que o pai pisa a parte de trás e deixa que ele continue seguindo em frente com a parte superior do corpo. No evento, a apresentação do livro foi feita pelo escritor campinense Bruno Gaudencio. A avaliação é muito positiva. Nós que lidamos com literatura, nós conhecíamos o lado contista da Marília Arnault, que é, inclusive, mais conhecida como contista. Mas, desde 2012, inaugurando essa nova linha com romance, o Liturgia do Fim é o segundo romance dela, demonstra já uma maturidade no gênero. Aliás, a Marília é uma grande contadora de história. Ela aprende muito todos os contos que ela escreve, e agora os romances, que é um gênero que precisa de um fôlego maior. Eu acredito que ela deixou um recado no sentido de grande qualificação, os personagens, o cenário, e a própria trama no sentido complexo, que tem uma relação direta com a vida contemporânea, essa questão do patrimonialismo. E uma coisa que chama muita atenção é a voz masculina. A Marília assumindo a posição de um personagem muito forte, muito intenso, e mantendo ainda a poeticidade. Marília escreve desde a década de 1980, e teve quatro livros lançados antes de Liturgia do Fim. Acostumada a escrever contos, a autora se aventurou produzindo romances, o que resultou no seu segundo trabalho nesse gênero. Eu comecei a escrever na década de 1980, inclusive aqui para o antigo diário da Barborema, que eu acho que não existe mais, né? Eu escrevi umas crônicas, depois passei a escrever para o momento, depois essas crônicas foram se tornando ficcionais, parti para escrever contos, e alguns contos foram premiados, e aí surgiu o primeiro livro, e durante muito tempo eu escrevi apenas contos. Eu acho que durante, sei lá, 15 anos mais ou menos, eu acho que foram quatro livros, O Sentimento Marginal, A Menina de Cipango, Os Campos Noturnos do Coração e O Livro dos Afetos. Nascida em Campina Grande, Marília também buscou retratar na obra A Beleza do Sertão, como um contraponto às dores do protagonista. O livro já foi lançado em João Pessoa e Recife, e agora a autora retorna à Campina para divulgar o trabalho. Me sinto muito feliz em vir aqui à Campina, lançar o meu romance, como fiz com os outros livros, porque eu sou campinense, eu nasci aqui em Campina, apesar de nunca ter vivido aqui, mas tenho muitos amigos, tenho familiares aqui, e tenho leitores também. Então, sempre sou bem recebida, e o que eu escrevo aqui também é bem aceito, graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto